Música Bom pessoal, agora estamos aqui no lado A Na parte para fazer a montagem dos lacinhos Antes de a gente começar a fazer com as ferramentas Eu vou explicar aqui um pouco da base Da parte da furação Vamos supor que você comprou a chapa 0 Que eu vou demonstrando aqui da chapa 0 Aí você compra no futuro uma chapa 3 Para dar o acabamento com a fita 3 Aí vamos supor que você vai fazer com a fita 12 Aí você vai ter que fazer uma regulagem aqui Da base, movimentando ela Para quando a agulha descer aqui Ela bater certinho aqui no meio do laço Entendeu? Então é só em caso de você futuramente trocar a chapa do acabamento E vou fazer com a fita maior aqui Você faça essa regulagem aqui nesses dois parafusos aqui da base Que você vai soltar eles E ela vai se movimentar para você fazer esse ajuste na base Para você conseguir centralizar o lacinho no meio da furação da agulha Então só esse mesmo que é uma dica muito importante Agora aqui a gente vai demonstrar Primeiro fazendo o laço borboleta com a ferramenta 3 Eu vou utilizar a fita 2 e a fita número 3 Para vocês verem que dá para fazer na mesma ferramenta Tá bom? Então vamos começar com a ferramenta arredondada Que é a ferramenta número 3 Tá? Seria essa daqui Vou colocá-la aqui na máquina Vou colocar no primeiro buraquinho aqui da furação, tá? Ela tem duas fileiras Uma de cima e uma de baixo Vou colocar aqui na fileira de cima Que é para a fita número 3, tá bom? Vou colocar aqui no primeiro buraquinho Vou parafusar a ferramenta Aí você só vem ajustando ela com a mão E aí você pode apertar Agora eu vou colocar a do lado direito, tá? Primeiro buraquinho Pega o parafuso E coloca aqui pertinho para você apertar O ideal seria você colocar a ferramenta, tá? E aí produzir uma quantidade boa, tá? Para você não ficar trocando a ferramenta toda hora, tá? Então eu coloquei a ferramenta número 3 Vou lá, vou fazer a produção que eu quero fazer com a ferramenta número 3 No outro dia eu coloco uma ferramenta número 5 Para fazer a produção, tá? Que a gente quer Então aqui coloquei, certo? Agora a gente vai pegar a fita número 2 Que eu vou fazer primeiro com a fita número 2 Cortei os dois lados diagonais, tá? Esse corte que eu fiz aqui é de 12,5 cm, tá? Então vamos lá Você vai encaixar aqui na ferramenta Vai medir as pontas E vai cruzá-la Fazer um X Faz um X, certo? E aí você vai apoiar os dois lados E vai pisar no pedal Para a agulha furar o laço, ó Furou E aí você passa o dedinho aqui para fazer a selagem Então só um último ajuste para ficar retinha É muito importante deixar a ferramenta retinha, tá? Para não sair o lacinho tortinho Então aqui eu cortei 20 cm da fita número 3 Corte diagonal também Mas se você quiser cortar um outro tipo de corte Com bandeirinha, você também pode cortar Aí a gente vai fazer agora Mesmo procedimento, tá? Mesma coisa Você vai encaixar Vai medir as pontas E vai cruzá-la Fez um X Por isso que é bom a máquina estar bem alinhadinha aqui Para você, na hora que você pisar Ela bater centralizado Nas três fitas, né? Então ela juntou já Bom, eu vou pegar aqui a ferramenta reta Tá? Para fazer o lacinho gravatinho Essa aqui é a reta, ó Tá vendo? Então a gente vai colocar aqui Vou fazer com a fita número 2 primeiro Então eu vou posicionar aqui no primeiro buraquinho Pessoal, essa máquina tem uma vantagem Que ela é conjugada, né? Então você começa o laço E termina na mesma máquina Isso é muito vantajoso, né? Ainda mais para quem trabalha em casa, né? Meu, se tem uma máquina Que ocupa pouco espaço Que já faz os dois procedimentos Na mesma máquina É muito bom, né? Então, tá aí uma dica E essa máquina também é muito boa Para fazer lacinhos de lingerie, tá pessoal? Muito boa mesmo Ó A gente vai fazer o lacinho gravatinho Então primeiro eu vou fazer o lacinho gravatinho simples, tá? Coloquei aqui a fita número 2, tá? Fiz a dobradura, bem simples Essa dobradura aqui da gravata Ó E aqui você passa Ó Vou fazer o gravatinho duplo, tá? Então aí você vai fazer a parte de baixo primeiro Então você vai furar E aí você vai deixar ele aqui, tá? Vai deixar ele aqui E aí você vai só dobrar a parte de cima, ó Fiz a dobradura aqui É bem simples E aí você posiciona ele no meio, ó No meio dele, ó Tá vendo? E aí você segura Que ele vai fazer a furada A selagem, ó Certo? Então aqui você vai ter o gravatinho duplo, tá? Vou fazer aqui a regulagem Para a fita número 3, tá? Soltei um pouquinho aqui Vou jogar mais para trás a ferramenta Vou fazer com a fita número 3 Apertei Vai uns parafusos também no kit Que se você quiser colocar dois Também pode, tá? Para quando é produção, né? Para a ferramenta não te atrapalhar E aí você coloca dois parafusos Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a fita número 2 Vou fazer o gravatinho normal, né? E também vou fazer o gravatinho duplo Para vocês verem que dá certo Então aqui a gente vai pegar a fita número 3 Reta, tá? Para a gente fazer com a fita número 3 Então aqui você vai encaixar na ferramenta Fez a dobradura É a mesma coisa, ó A agulha vai bater lá, ó E você passa o dedo para fazer a selagem Certo? Esse aqui é o procedimento do gravatinho simples, tá? Agora eu vou fazer o duplo Você vai encaixar É a mesma coisa Furou Aí aqui você deixa, né? Para a gente fazer o de cima E aí você vai fazer a dobradura na mão Certo? E aí você vai posicionar no meio No meio do... Assim Ó Posicionou Deixou os dois bojos certinho E você vai pisar Ele vai furar Passa o dedinho Então aqui tá o duplo Certo? Agora, gente A gente vai tirar a ferramenta E eu vou fazer com a fita número 5 Bom, agora eu vou tirar a ferramenta número 3 E vou Colocar a ferramenta número 5, tá? Pessoal, não esquece de deixar seu like, tá? No nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Tá? É muito importante para a gente Continuar fazendo os vídeos, né? Explicativos Tutoriais para vocês Tá? Isso é muito importante para a gente Bom, agora eu vou fazer um modelinho diferente Borboleta, tá? Aqui na ferramenta número 3 E vou fazer com a fita número 2 O que você vai fazer? A gente vai colocar Duas fitas, tá? Os cortes diagonais Tá? Então você vai colocar elas Aqui é a parte fosca, tá? A parte guliosa é do outro lado Então você vai deixar ela Uma virada para a outra Tipo bandeirinha, tá vendo? Formando uma bandeirinha Nas duas pontas Tá? E aqui na parte de trás Eu vou colocar uma fita número 1 Tá? E vou segurar aqui na ponta Ó Exatamente assim Certo? Você vai virar ele E vai encaixar aqui na ferramenta Para você fazer a dobradura, tá? Aí você pega as três pontinhas E faz o giro Para ele ficar exatamente assim Tá? Aí a gente vai Fazer a selagem aqui das três fitas, tá? Pisou Pisou E ele vai ficar assim Bom, agora eu vou mostrar um modelo Bem legal, tá? Com a ferramenta número 3 Com a fita número 2, tá? Esse lacinho aqui, show, ó Com dois bojos, tá? O que você vai fazer? Com a fita número 2 Dois cortes diagonais Nas duas pontas E você vai juntar elas Formando um bandeirinho, ó Tá vendo? Nas duas pontas a mesma coisa Aí você vai colocar na ferramenta Tá? O mesmo procedimento do laço borboleta Vai medir as pontas E vai cruzar, ó Certo? E aí você vai pisar Para fazer a selagem Então vai ficar exatamente assim Bom, pessoal Agora eu vou colocar a ferramenta borboleta Número 5, ó Tá? Essa aqui, ó É arredondada, tá? Ela tem que estar arredondada aqui na ponta Aqui eu vou colocar aqui na primeira um buraquinho, né? Mas se você quiser fazer um bojo maior Pode fazer maior Então você tem a capacidade aqui de Regular a ferramenta para vários tamanhos de bojos, tá? Então aqui eu vou colocar no primeiro buraquinho Que eu vou fazer esses modulos aqui para vocês recortem Aqui eu vou encaixar o parafuso Pessoal, não esqueça também que a gente tem uma loja online de aviamentos Que é elastiquebramac.com.br Lá tem fitas, acessórios, elásticos, rolo de nylon Tem tudo, tá, pessoal? Então é só entrar lá e fazer a compra Lembrando, pessoal, que a ideal seria você colocar a ferramenta E já produzir a quantidade ideal para a sua produção Não ficar trocando a ferramenta toda hora, tá? O ideal seria, vamos supor, eu coloquei a ferramenta agora Vou fazer aquela produção, vamos supor, que era o 1500 por dia Faz a dobradura, os 1500 E aí você vai e troca a ferramenta, tá? Para você fazer aquela produção desejada que você quer Então vamos começar Coloquei aqui a ferramenta Colocar no mesmo buraquinho de um lado do outro, tá? Para o laço sair certinho, tá? Então vamos começar Vou fazer primeiro a dobradura normal, tá? Então os dois lados tem que estar com corte diagonal É claro que você pode cortar corte reto Tem uns que corta corte bandeirinha, né? Que são outros tipos de corte, tá? Então a gente vai encaixar aqui a ferramenta Você vai medir as pontas e vai cruzar Lembrando aqui que eu estou utilizando a fita número 5, tá? Aqui você vai fazer um X E aí você vai pisar Aqui a gente vai fazer duas fitas número 5, tá? A gente vai colocar as duas As pontas assim, ó Tipo um... Para ficar tipo um bandeira, tá? Juntos Então coloca um em cima da outra Aqui a gente vai fazer a mesma coisa Esses tamanhos que eu estou fazendo aqui É com 19 centímetros, tá pessoal? Quem quiser saber o tamanho É 19 centímetros da fita número 5 Coloquei duas fitas Vou fazer e vou cruzar Certo? Então vai ficar dois bojos E duas perninhas Mesma coisa Você vai pisar E vai furar Então vai ficar selar todos ao mesmo tempo Agora, gente Eu vou fazer o laço spider Que a gente inventou agora aqui O laço spider, tá? Muito legal É a mesma coisa, tá pessoal? Duas fitas 19 centímetros Só que eu vou fazer eles separadamente Primeiro eu vou fazer O borboleta normal Cruzei Selei, certo? Aí agora você vai fazer o outro Mesmo procedimento Fez aqui Cruzou Fez a selagem Aí você deixa ele aqui Aí você vai pegar o outro que você fez Vai virar ao contrário Você vai girar ele Ao contrário E vai deixar em cima Aí vai ficar as perninhas pra cima E a outra pra baixo Certo? E aí você vai fazer a selagem Mano, essa máquina é muito legal Que você consegue Ficar bolando os laços Em cima do outro Várias fitas E ela vai ficar bem juntinhas E não vai te atrapalhar depois Aí agora Quando a gente fizer A parte do acabamento Ele vai ficar legal Fiz um aqui De teste Fica tipo o spider mesmo O laço é o spider mesmo Dependendo das cores que você colocar Fica bem legal Tá? Agora eu vou fazer um outro modelo Você pegou 19cm Encaixou Essa parte aqui é a mesma E aí você deixa ele aqui Aí eu vou pegar um corte reto Aqui eu cortei 8,5 Tá? Dois cortes reto Você vai fazer a dobradura Tá? Ele vai ficar um bojinho pequeno Tipo gravatinha E aí você coloca em cima Centraliza ele bem Tá? E ele vai ficar em cima dele Aí vai ficar com dois bojos O menor e o maior Tá? E a perninha Quando ele finalizar Tá? Vou colocar a ferramenta reta Número 5 também Tá? Pra fazer os laços gravatinhos Também tem outros modelinhos Que você pode fazer Na ferramenta reta Você fez aquela quantidade Que você quer Agora você vai tirar a ferramenta Né? E vai colocar a outra Pra você fazer os outros modelinhos Né? Que tá no seu pedido Vou pegar aqui a ferramenta reta Então a reta, pessoal Ela tem a parte reta Aqui no final E tem a numeração 5 Todas as nossas ferramentas Tem as numerações indicadas Os tamanhos de fita Tá? Então você pegou as duas Números 5 Aqui, gente Eu vou posicionar ela No final Do buraquinho número 1 Não vou colocar na primeira Vou colocar no finalzinho A outra você tem que colocar Igual essa, tá? Pra ficar centralizado o laço E vou encaixar aqui No parafuto Certo? Agora a gente vai fazer Os laços gravatinho Tá? Primeiro eu vou fazer O gravatinho simples Que eu cortei 12 centímetros Tá? Os dois lados retos Você vai encaixar Vai dobrar um lado Vai dobrar o outro Aqui é bem simples, né? Pisou Fez a selagem Passou o dedinho Pra ficar bem preso Agora eu vou fazer O gravatinho duplo É o mesmo tamanho, né? Você vai fazer a dobradura Primeiro Certo? Aí você vai pegar O tamanho menor Tem 8 centímetros também Tá? 8 centímetros Aí você vai dobrar Aqui na mão Rapidinho E aí você encaixa Em cima No meio Do lacinho Pra fazer a montagem dele Tá? Posicionou Só pisar Que ela vai ficar Bem seladinha Pronto Então aqui é o gravatinho duplo Tem também o gravatinho Com duas fitas Que você já sela No cortador, né? Que nem o borboleta Que a gente fez Tá? Então você já sela Junto lá no cortador Pra ficar mais fácil Aqui de você fazer A sua produção grande Então a número 2 A número 5 Doze centímetros Você vai fazer a dobradura Dos dois lados E aí você pisou Certo? Temos outros modelos também Que é o gravatinha E no meio Borboleta Tá? É o mesmo tamanho Mesma coisa Agora a gente vai pegar Dois pedaços de fita Número 5 também Peguei uma outra cor aqui Pra vocês verem bem Como fica Aqui é Dois cortes Diagonal E aqui também É a mesma coisa Mesmo tamanho Só que você vai virar Um em cima do outro Exatamente assim Certo? Ó Então aí você vai encaixar Em cima No meio Centraliza ele bem E aí você vai deixar Eles todos Juntinhos Gente, aqui eu tô dando Várias opções Pra você ver Que é só usar A criatividade Que você vai longe Tá? Então tem várias opções Aí pra você abrir A criatividade Não quer dizer Que eu fiz esse modelo Mas você pode fazer Um outro modelo Usando o mesmo pedaço De fita que eu tô fazendo Tá? Então Esse outro modelo Aqui também Agora gente Eu vou usar Duas fitas diferentes Ó Uma rosada E uma outra vermelha Tá? O que a gente vai fazer? Vou deixar ela Mais ou menos juntas Assim, ó Tá vendo? A rosinha Deixei mais Um pouquinho Só aparecendo E aí eu vou encaixar Ela em cima Aqui, ó Então é a mesma coisa Dobrou Dobrou E aí você vai Quando você fizer O acabamento no meio Ele vai ficar com Dois bojos Exatamente assim, ó Tá vendo? Fica legal Então agora eu vou tirar A ferramenta número 5 E vou colocar A ferramenta Número 9 Tá? Bom, agora vamos colocar A ferramenta Número 9 Borboleta Aqui a gente vai Posicionar Na furação Número 3 Tá? Vou pegar aqui Os parafugos E a chave E a gente vai apertar Vou fazer alguns modelinhos Tá? Alguns básicos Outros duplos Né? Pra você ver Como é fácil De fazer os lacinhos Aqui Então é só você usar A sua criatividade Também E bolando Alguns modelinhos Aqui eu vou pegar A fita número 9 Eu vou fazer Um modelinho básico Com ela Você encaixou aqui Na ferramenta Vai medir as pontas E vai cruzar Então no X Ok? Você só pisa Fazer o selo Então aqui É o modelo Do masquim Né? Agora eu vou fazer Um modelinho duplo Tá? Com duas fitas Então eu fiz Esse corte Aqui com duas fitas No pirógrafo Na mínima corte Né? Da Ibramark Então você já corta E já sela Ao mesmo tempo Aí você encaixou Aqui na ferramenta E o mesmo procedimento Tá? Mesma coisa Esse laço Fica bonito Isso aqui Tá? Fazer Um modelinho Com duas Duas cores Ele vai ficar Exatamente assim Ó Né? Vixe amor Eu tive as coringa Fica legal Então aqui Um lado Você vai colocar Fita branca E do outro lado Eu vou colocar A fita Puxa Tá? A gente vai posicionar Certinho aqui no meio As duas E aí você vai selar Elas primeiro Aqui ó Então na hora Você conseguir puxar É Selou elas E aí você vem cruzando Fazendo X Igual aos outros Vou fazer um modelo Bem legal aqui Onde Eu vou Contei duas fitas Também juntas Fiz aqui o corte Diagonal Tá? Essa aqui é a primeira Parte A gente vai colocar Aqui Aí você vai deixar Ele pronto Aqui E a gente vai pegar O outro pedaço O outro pedaço Eu cortei Uma fita roxa Né? Corte reto E coloquei A fita Cô de gorgurão Número 3 No meio Tá? Pra combinar Com essa outra Fita aqui Né? E vai ficar Muito bonito Então a gente vai Fazer a dobradura Vai marcar o meio Da fita E aí você vai dobrar Se você quiser Colocar A rebarga pra trás Você pode Pra esconder, né? Então Coloquei aqui Posicionei no meio Do laço E a gente vai Selar todas Essas fitas Juntas Agora eu vou fazer O laço napolitano Um laço bem bonito Olha que lindo Onde você pode fazer Tanto laço pra presente Né? Utilizar ele pra presente Enfeitar Ou Você mudando as cores Você pode fazer ele Pra natal Também fica muito bonito Tá? Então eu vou mostrar Fazendo ele Ó Ele finalizado Fica show Tá? Então aqui você vai pegar Uma fita número 9 Branca Né? Eu estou utilizando Uma fita número 9 Branca Cetim Essa verde Esse verde bonito É um verde Com a fita de corburão E aqui a fita No meio A mesma fita Que eu vou dar O acabamento Né? Eu coloquei aqui Tudo selado Na Minimark Corte Simples Tá? Então a gente vai Fazer o primeiro procedimento Aqui na ferramenta Eu estou mostrando Utilizando a ferramenta Pra você ver Que dá pra fazer Vários modelos Sem mexer Na ferramenta Né? Pra você ver Que não precisa Tirar a ferramenta Pra fazer Vários modelos Tá? Então aqui a gente vai Selar Pra montar Né? Bom, agora eu vou fazer O laço infinito Em cima Que vai acompanhar Nesse lindo laço Aqui a gente vai Utilizar a fita Corgural número 5 E a fita Número 0 Em cima Que vai ser a fita Que eu vou dar Acabamento Né? Pra destacar Então vai ser o laço infinito Né? Que eu vou utilizar Então você vai marcar Primeiro o meio Fazer a marcação do meio E aí A parte da frente Onde tem a fita Você vai segurar Aqui onde é o meio E aí você vai passar A outra ponta Por cima Por uma metade De um oito Certo? Aí o outro lado Vai ser a mesma coisa Você vai puxar E vai jogar Por cima Você vai formar O infinito Certo? Viu que tá certinho Aí você pode Colocar em cima Do laço Exatamente Onde tá O furo lá Que vai ser o meio Pra você se basear Tá? Dá a ajeitadinha E aí você vai furar Pra selar todos Ao mesmo tempo Ó Furou Tá vendo aqui Ó Tá vendo? É só você ter A criatividade Que você consegue Mular vários modelos Ó Aí agora Ele já tá pronto Pra gente fazer A finalização Lá na parte Do lado B Que é a parte Do acabamento Show, né? Agora eu vou fazer Um outro modelinho Que é o laço Spider Com a fita Número 9 Então aqui É a fita Número 9 Você vai cortar Dois cortes Bandeiras As duas pontas Certo? É bem simples E bem fácil, tá? A gente vai fazer O borboleta Primeiro Aí você vai tirar E você vai fazer O outro Pra ficar padrão, tá? Então Mediou as pontas Cruzou e fez outra Aí você vai juntar Os dois Aí você vai virar Uma ao contrário As pontas viradas Pra cima Tá vendo aqui, ó Pra baixo E aqui pra cima E você vai Deixar os bujos Iguais, ó Na mesma direção, tá? E aí a gente vai E sela eles Ao mesmo tempo Pra eles não desmontar E vai ficar O laço Spider Que vai ficar Um laço Bem legal Vou utilizar Três fitas Soltas, tá? Vai ser Duas fitas Número 9 Corte diagonal A gente vai deixar Elas mais ou menos Assim Por manter, ó Nas duas pontas Tanto de um lado Tanto do outro E eu vou colocar Uma fita número 3 Azul no meio Nosso Brasil Nosso Copa Olha que legal Tá vendo? Então a gente vai Colocar na ferramenta Todos juntos, tá? Ao mesmo tempo Então você vai Ajuntar eles Aqui, ó Primeiro E aí a gente vai Colocar eles Ao mesmo tempo Na ferramenta Você encaixou aqui E aí você vai Fazer o X Dá só uma última Ajeitadinha E aí você pode Fazer a furação Bom, agora eu vou Tirar a ferramenta 9 Borboleta E vou colocar A ferramenta 9 gravatinha Tá? Pra gente continuar Fazendo o laço 9 Mais o modelo Gravatinha Tá? Vou mostrar alguns Modelos Também utilizando A ferramenta Reta A ferramenta gravada Vamos agora Colocar a ferramenta Gravata Número 9 Tá? Aqui essa parte Dela é reta Tá? Vou pegar os Parafundos aqui Lembrando que O ideal é Colocar a ferramenta E fazer uma Produção bem grande Tá? E depois Ficar trocando E aí Leva um certo Pintinho Pra você Trocar de A ferramenta Pra outra E também Pra achar O tamanho Que você Quer Do lacinho Tá? Pessoal E pra quem Quer Aviamentos Essas fitas Que a gente Tá fazendo Demonstração Dos laços Você encontra Na site Da Elastique Tá? Da Elastique Bramac .com.br Qualquer dúvida Lá tem o whatsapp Você pode falar Direto com o vendedor Tá? Pra você Falar Tirando Suas dúvidas Bom Aqui eu coloquei A ferramenta Reta Tá? A ferramenta Tem que ser Reta desse lado Aqui E do outro Também Tá? Que é o número 9 É a numeração 9 Pra você Não se perder Na numeração Da fita Tá? Então vou fazer Alguns lacinhos Agora com essa Ferramenta Pra você ver Que não precisa Tirar a ferramenta Pra você Bolar outros modelos Você pode Estar utilizando A ferramenta Mesmo Pra você Fazer Alguns modelinhos Tá? Primeiro Eu vou começar Com o modelo Básico Que é o Da ferramenta Mesmo Que é o Gravata Tá? Aqui você vai Cortar os Três cortes Reto Fica estampado Que eu tô utilizando Né? A gente conta Que eu pedi Quando o pessoal Vem laxita Essa fita Tá? Uma linda fita Essa aqui é a fita De cedinho Tá? Mas você pode Também fazer Com gordurão Não tem problema Então aqui Encaixando A ferramenta E aí você Vai curar Serou Agora vamos Fazer o modelinho Gravatinha dupla Tá? Que é duas gravatinhas Vou fazer o mesmo Procedimento Que a gente fez Agora E agora Vou colocar Outro gravatinha No meio Que é um corte Menor Que a gente fez Pra combinar Com essa fita Branca Tá? Vou fazer A dobradura Aqui Sempre é bom Você fazer A marcação Do meio Da fita Pra você Não se perder Tá? Aqui a gente Vai colocar Em cima E fazer A selagem Das duas Fitas Agora eu vou Fazer Um outro gravatinha Duplo Mas com Duas As fitas Ó A gente Já fez A selagem No pirógrafo Fica show Fica legal Tá vendo? Combinou Essas cores Aqui Essa fita Que eu também Peguei Na Elastique Tá? Então a gente Vai colocar Aqui Mesmo em procedimento Só no final Quando a gente Fazer O fechamento Você vai ver Que vai ficar Perfeito O lacinho Tá? Pronto Agora tem Esse lindo laço Aqui Que é o laço Napolitano Gravata Que a gente Fez Com a fita Branca Com a fita Verde E a fita Rosa Vai ficar Muito legal Muito bonito Também Então você tá vendo É só você ir Comparando fitas Fazendo os modelinhos Que você vai ver Que é só você usar Criatividade Tá? Agora eu vou fazer O gravatinha Normal Embaixo E eu vou colocar Pra fazer o borboletinho Em cima Então vai ser Dois cortes Diagonais Pelo menos Um triângulo Pra fita Número 9 Então a gente Colocou Uma em cima Da outra E aqui no bico Dela Vai ser Onde eu vou selar A agulha Tá? Então a gente Tem que posicionar Certinho aqui Pra agulha Eu batei certinho No bico Pra de cima Então vai ficar solto Tá? Ó lá Bateu Põe o dedo Pra ficar selado Então quando fechar Gente Vai ficar muito show Esse laço Tá vendo? Então tem que ficar seladinho Aqui o biquinho Ó Tá? E o último Que a gente fez Fez o laço Brasil Laço Copa Né? 2022 Ele tá aí Ó Então já tem um modelinho Aí pra 2022 Tá? Aqui é duas fitas Três, ó Aqui em cima Fita azul três E tem mais uma aqui Que a gente já selou No pirogra Tá? Então essa fita aqui É uma fita Que o pessoal dela Achei que também tem Tá? É de fita de cetim E essas duas de cima É de gurburão Fazer a dobrandura E você segura E ela vai fazer a selagem Show? Bom, agora eu vou tirar Essa ferramenta Número nove Pra colocar a ferramenta Número doze Tá? Então agora a gente vai fazer Alguns modelinhos Com a fita número doze Tá? Bom, agora eu vou colocar A ferramenta número doze Borboleta, tá? Aqui eu vou colocar Na última furação Aqui Pra mim fazer Com o bojo Grande Essa aqui é a ferramenta Borboleta, tá? Ela é arredondada Na lateral Pra você fazer O laço de ponta Bom, eu coloquei já Fixei Ficou bem fixado Então vou fazer Aqui três modelinhos Aqui Com a fita número doze Borboleta, tá? Primeiro eu vou fazer Esse modelo aqui Eu já cortei Sela nas pontas No cortador Tá? São duas fitas Essa fita de cima Ela tem organza Tá? Você encontra Na elastique também Aqui eu vou encaixar Aqui você vai medir As pontas É necessário você medir As pontas E fazer Aqui você vai deixar Um X Tá vendo? Um X mesmo Fazendo o X Você vai pisar Aí ela já vai fazer A selada Passa o dedinho Né? Pronto Então vai ficar Assim Aqui eu fiz Bastante cortes Olha Tem quatro cortes Aqui A fita número doze Aí tem uma fita Número nove Tem uma fita Número cinco Verde E uma fita Rosinha No meio Show, né? Aqui a gente vai montar E ela já vai selar Todas ao mesmo tempo Pronto Vai não desmontar Certo? Com a gravata em cima Tá? Aqui a fita doze Normal Fez o X, né? Aqui eu vou selar E vou deixar aqui em cima Tá? Agora eu vou pegar A fita Reta Fiz dois cortes Aqui, né? Selados E vou fazer a dobradura Aqui na mesma Aí se você quiser Jogar essa parte Aqui pra trás Você pode, tá? Não tem problema Aqui eu vou Deixar centralizado E eu vou pisar Já selou todos Certo? Aí só pra incrementar Um pouquinho Eu vou colocar Essas duas fitinhas Aqui Corte diagonal Que vai ser O grubulhetinho Que eu vou deixar Em cima Pra ficar bem show Então, tá? Aí você deixa em cima Centraliza E aí você pode Pisar na Na luta Certo? Então Bem simples Bem prático E vou pôr a ferramenta reta Tá? Fazer o gravatinho Pessoal Não esqueçam De deixar seu like No vídeo É muito importante Pra gente Continuar Fazendo vários vídeos Explicativos Pra vocês E se inscreva No nosso canal Também Ative o sininho Pra receber mais vídeos Também Tá gente? A gente vai Tem alguns lançamentos Aí Várias máquinas Que a gente vai lançar Então a gente vai jogar No YouTube Então é bom você Ter o sininho Ativado aí Pra você receber Esses vídeos Esses lançamentos Vai saber Que é uma máquina Que você está esperando A gente não sabe Então ativa o sininho Aí Dá seu like Comenta Se tiver alguma dúvida Sobre o vídeo Pode comentar Sobre o vídeo Sobre algum laço Diferente Que você queira fazer Nessa máquina Que não está no vídeo A gente tenta fazer também Tá bom? Então aqui eu estou Colocando a ferramenta Certo? Também coloquei Na última furação Pra me fazer uma ação Tá? Aqui eu fiz o mesmo corte Tá? Duas fitinhas Uma de organza E a O setinho E a fita número 12 atrás Tá? Só que esse aqui Vai ser o laço gravatinho Fiz a dobradura Certo? E é só fazer a selagem Pronto É bem simples É bem prático Tá bom? É o Allianz Park Ficou legal Show Esse aqui é o Mesmo modelo Que aquele borboleta Só que eu tirei A fita rosa Pra ficar combinando Ficou show Então vamos fazer São três pedaços De fita Uma fita número 12 Uma fita branca Que é número 9 E a fita número 5 Verde também Tá bom? Então a gente já vai Esse o laço vai ficar show Então o Palmeiras vai vir aqui Eu quero um laço aqui Olha que esse outro modelo É duplo também Esse aqui é um modelo Bragantino Certo? Tô até pensando em fazer um vídeo Só de laço de brasileirão Acho que vai ficar legal Então aqui a gente vai fechar Então aqui eu vou colocar Aqui eu cortei E eu tô achando que em breve Vai ter um vídeo Só de laço de brasileirão O que vocês acham? Comenta aí no No comentário aí do rígido Tá bom? Então aqui Certo? Dois pedacinhos Igual o outro Só que aqui é duplo Tá? Vou sentir E vai ficar legal também A gente vai colocar em cima Aqui Tá vendo? Achou Laço Bragantino Só IbraBragantino Então aqui ó Aqui é pra frente Aí só falta a finalização Com a fita no meio Já tá lindo Bom, agora eu vou fazer alguns modelos Sem a ferramenta Tá? Pra mostrar que também Não precisa da ferramenta Pra você fazer os modelinhos Que você tem em mente Tá? Então eu vou fazer alguns modelinhos Pra ver a atividade de vocês Tá bom? Primeiro eu vou começar Com os mais basiquinhos Vou fazer aqui Esse modelinho Que vai ser o Esse corboletinho Né? Que eu fiz anteriormente Com alguns laços Mas aqui vai ser só ele Né? Você vai fazer com duas fitas Aqui ó Então você posiciona Esse aqui é o mais basiquinho Esse aqui é o morceguinho Esse aqui é com três fitas Três fitas Então só que esse aqui é diferente Você vai deixar todos virados pra baixo Na verdade pra cima Na verdade pra cima Todos assim Só que esse aqui você vai dar duas seladas Uma mais embaixo Pra pegar as duas fitas E uma mais em cima Pra ficar bem seladinho As três fitas Show? Então esse aqui é o modelo morceguinho Vou fazer um modelo agora Que vai ser o infinito O infinito Aqui é duas fitas Né? Uma fita número nove Uma fita número três De gurgurão Tá? Você já corta junto no pirógrafo Pra ficar seladinho as pontas O infinito A gente vai marcar o meio Então você marca bem o meio Deixa o meio pra frente E aí você vai pegar a outra ponta E vai girar Passando certinho Do outro lado a mesma coisa Pegar a outra ponta Eu vou girar Aí você só vem Dando uma ajeitadinha Deixa certinho Os dois lados E aí você vai Aqui e descer Ó Tá vendo? Eu laço a folha agora Com a fita nove Tá? Os dois cortes reto Tá bom? Então o que você vai fazer? Vai virar ao contrário Essa parte aqui Aqui é o meio Já marquei o meio Tá bom? Então você vai marcar o meio Junta as duas pontas E marca aqui Tá bom? Aqui é o meio Então aqui do outro lado Você vai fazer o que? Você vai girar ela Pra ponta Ficar em cima Do meio Tá vendo? E aqui vai formar um bico Formou esse bico? Tá certo Dobradora Aí do outro lado A mesma coisa Você vai virar Você vai girar ela Ó Gira Certo? E vai juntar ali no meio E aqui vai formar o bico Então se você virar ao contrário Você vai ver que Deu certo Ó Um bico aqui E um bico aqui E aí você vai colocar aqui Certinho No meio Pra agulha pegar Se eu quisesse terminar aqui Tava terminado Tá? Só que eu vou fazer um laço Por cima Vou fazer um laço infinito Pra por em cima Vou incrementar, né? Vou mostrar pra vocês Que não precisa ficar parado Num modelo só Você pode ir fazendo vários modelos Colocando no seu catálogo Né? Que você precisa de ter um catálogo De modelos lá Que o cliente gosta Então vou fazer o infinito também Tá? E eu vou colocar em cima Infinito vocês já sabem, né? No laço anterior Então é só você fazer o xizinho Esse aqui que eu achei Tá 5 Que eu fiz Pra ele ficar um pouquinho Menor que a fita Então aqui eu vou posicionar Aqui de novo E vou pôr o laço em cima Ó Então ficou o laço folha embaixo E o laço infinito em cima Bom, agora eu vou fazer Um laço show Que é o laço tricolor Que é o laço tricolor Laço tricolor aqui Tava fazendo aqui uns modelinhos E a própria fita Já deu Falei, caramba, esse laço aqui É o laço tricolor Né? Porque vai ficar legal esse laço Então aqui eu vou fazer O que? Primeiro eu vou fazer Uma gravatinha Tá? Primeiro você sela essa gravatinha Pra ela não te atrapalhar Então ela vai ficar assim Certo? Agora eu vou fazer Outra gravatinha Outra gravatinha Pronto Hoje eu vou montar ele Tá? Mas antes de montar ele Eu vou fazer A parte que vai ficar Embaixo da fita Que é esse laço preto aqui Essa fitinha preta aqui As pontinhas Ele vai ficar embaixo dela Então Essas duas pontas Você pode fazer menor também Se quiser Você vai deixar um X Como se fosse A parte de baixo De um X Então você vai deixar aqui E vai selar elas Certo? É o que você vai fazer agora Você vai pegar o Laço Tricolor E vai colocar em cima Das pontinhas Então as pontinhas Vai ficar embaixo Do laço Que vai dar um efeito Bem bacana Quando você fechar ele Tá? Então você faz aqui um X Com a fitinha vermelha E aí você fecha Aqui no meio Aí ele vai selar Todas as fitas Tá? Com a parte de trás Também selado Fica bem legal Bem bacana Esse laço Mas ainda Vou fazer Um laço gravatinha Aqui por cima Preto Com a fita número 5 Pra dar mais O efeito de tricolor Esse laço aqui Também vai pra lista Rapaz A minha ideia Aqui tá ficando legal Ele no laço brasileirão Vai ficar show Esse laço tricolor No laço brasileirão Então agora aqui Eu vou pegar Essa gravatinha E vou selar Junto com elas Vai ficar bem legal Vamos fazer o modelinho É mais ou menos Um boutique Um boutique simples Que o pessoal Utiliza pra Fazer a parte de baixo Dos laços Que eles podem Usar pra Vários modelos Então aqui Eu vou medir As pontas Aqui eu vou medir As pontas Tá? Então eu vou Marcar o meio E medir As pontas Certo? Tá bom? Essa fita aqui Você encontra No elastique Pessoal No elastique Lá tem bastante Fitas Bastante acessórios Lá que você encontra Tem várias as fitas Lá que é diferenciadas Fitas estampadas Muito tops Tá? Então aqui eu marquei O meio Deixa eu demarcar Pra não perder Depois A gente vai fazer o que? Vai pegar a outra ponta E a gente vai Girar Ó A gente vai fazer Metade de um oito Não é nem um x É metade de um oito E no outro lado Também a mesma coisa Ó Fazer a outra Metade do oito Se você quiser Selar essa parte Pra não se perder Pode Você vem aqui Ó É isso que é legal Dessa máquina Você pode Utilizar essa máquina Pra várias Várias coisas Né? Então Você acelou aqui Pra não desmontar Né? Vai saber Se vai parar Vai fazer alguma outra coisa Então você já sela aqui Pra não desmontar Pra você não perder Seu trabalho Tá bom? Então você selou Agora o que a gente Vai fazer Vai pegar essa parte aqui Você vai descer Até onde você selou Lá Até o meio Certo? E aí você faz Mais uma marcaçãozinha E sela Que a gente já fez A metade Então Metade do laço E o outro lado A mesma coisa Você vai pegar aqui E vai descer Até onde você selou Certo? E aí você sela Você pode ter a liberdade De você movimentar O laço Né? E deixar onde você Quer que sele Deixei Sele Então o pessoal Utiliza bastante Pra montar Outros estilos De laço Por cima Então você pode Fazer vários tipos Assim Pra você ir criando Alguns modelos Diferentes Por cima Tá? Agora eu vou fazer Um laço Com a fita Número 12 É o laço Infinito Que eu vou fazer Tá? Sem pernita Aqui eu vou medir Essa aqui é a fita Número 12 Tá? 50mm Que você também Encontra No site Da Elastique Elastiquebramac.com.br Aqui ó A gente vai fazer Metade De um X Tá? Agora é a metade De um X Tá? O outro laço Foi metade De um 8 Acesse aí Acesse aí No Aí vai ter O link Do site Tá? O descritivo Pra você clicar E já ir direto Pro site Mas eu não quero Ir no site Quero conversar Com alguém Tudo bem Também tem o link Do nosso WhatsApp Porque você já fala Direto com o vendedor Tá bom? Então aqui ó Fiz a metade De um X De um lado E metade De um X Do outro Tá? E aí você vai Fazer a selagem Tá parecendo O modelo Juventus Talvez não Ó Então aqui A gente vai fazer O que? Pegou a fita Certo? Aqui a fitinha Número 0 Ou a fita Número 1 Aqui eu tô Utilizando a fita 1 Tá? Que você também Encontra no site Da Elastique Então aqui Você vai dobrar Mais ou menos A gente deixa Mais ou menos Nos dois dedos Aqui tá Aqui atrás O que você vai fazer agora? Deixa ele pra frente E aqui você vai selar Ele Selou Aqui a gente tá selado É onde a gente vai dar o acabamento Com a fita Então vai ficar uma gravatinha Com um acabamento Aqui vai ficar muito legal Muito legal mesmo Olha Então eu vou fazer Mais um modelo Que é a gravatinha The Dog Mas essa gravatinha The Dog Tá parecendo A gravatinha Do Corinthians Mais um pra lista Do Brasileirão Gravatinha Corinthians Show de bola Ó Então eu vou fazer A mesma coisa Vou utilizar Uma fita número 1 Aqui Mas fica aberto Pra você colocar A fita que você quiser Pra dar a amarração No pescoço do cachorro Primeiro aqui Aqui é a parte de cima Da gravatinha Então ela é bem grande E tal Porque a gente vai fazer Uma dobradura diferente Aqui na gravata Tá Então aqui eu cortei Duas fitas Tá bom Aqui em cima O que a gente vai fazer? A gente vai dar um espaço Aqui de uns 4 dedos Mais ou menos E vai girar ela Aqui atrás Fazendo tipo um bico Tá vendo? Fazendo tipo um bico E aqui onde está Essa fita aqui A gente vai selar ela Pra não desmontar Tá bom? Então a gente vai selar ela aqui Não tem problema selar Ela não vai aparecer Lá atrás Selou aqui O que eu vou fazer agora? Você tem duas opções Você pode selar essa fita junto Mas aí você não vai conseguir Regular depois a pontinha Ou você deixa ela assim mesmo Não precisa selar Tá? Aqui eu vou selar Só pra mostrar pra vocês Na parte com que é selando Então eu vou selar ela aqui Ela vai ficar seladinha aqui Vai ficar Eu não vou conseguir mais Mexer com essa fita Tá bom? E aí eu vou passar Aqui já vou finalizar ela Porque ela é simples Não precisa de acabamento Esse aqui Então já finaliza Você vai jogar lá pra dentro A ponta E você vai puxar ela do outro lado E assim formando A gravatinha The Dog A gravatinha Corinthians Que fica show Tá vendo? Fica lindo Bacana essa fita Vou deitar ela aqui Pra ver vocês verem melhor Fica show Tá? E aqui no final Você pode dar uma colinha Aqui atrás Pra ela não desmontar Vou deitar meu dedo Aqui atrás Pra ela não desmontar E ficar seladinha Então fica essa linda gravatinha Corinthians Show Pra você também conseguir vender Nos pets Também que sai bastante Esse modelo Tá? E aí E aí E aí E aí E aí Música Obrigado.